Olá, meu nome é Daniele, eu sou enfermeira do SAMU e hoje nós vamos falar sobre crise convulsiva na criança. Eu estou aqui com o Eduardo, que é filho de um funcionário do SAMU, e nós iremos simular uma situação de crise convulsiva para que vocês aprendam como proceder num caso como este. Essa manobra que eu vou mostrar para vocês serve tanto para criança como adulto. Nós iremos deixá-lo na posição de recuperação, que é para evitar que, durante a crise convulsiva, a criança ou o adulto sufoque com a própria saliva ou até mesmo com a língua. Então, primeiramente, nós vamos iniciar pelo braço que está mais próximo ao nosso corpo, esticando desta forma o outro braço, imediatamente abraçando o rosto da vítima. Esta perna nós iremos dobrá-la, seguro o joelho, o ombro e giro a pessoa na minha direção. Dessa forma, a cabeça estará apoiada sobre o braço, evitando que, durante a crise, porque a pessoa estará se debatendo, machuque a cabeça. Jamais coloque os dedos ou qualquer objeto na boca da vítima. Isso pode fazer com que ela se machuque ou até você. No período pós-comercial, que nada mais é que o retorno da vítima da crise convulsiva, quando ela desperta, nunca dê água ou qualquer tipo de alimento para ela. Na impossibilidade de girar a vítima para o seu lado, uma outra técnica também que pode ser feita é girar a cabeça da vítima apenas em sua direção. Girar a cabeça para o lado e o corpo, como eu mostrei anteriormente, irá evitar que a vítima sufoque com a própria saliva, com a língua ou até mesmo com fluidos como o vômito. Em casos de crise convulsiva, diz que 192 SAMU. E enquanto a viatura não chegar até o local, socorra a vítima desta forma que foi demonstrada aqui. Esse é mais um tema de grande relevância para você, munícipe. E mais, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com todos os seus conhecidos.